Os comentários feitos por Daniel Ricciardo durante o GP da Arábia Saudita só mostram como a luta de pilotos como Lewis Hamilton e Sebastian Vettel é cada vez mais importante na Fórmula 1. Eu discuto mais do assunto no vídeo a seguir. Pra quem não conhece, o Sona Télida é vivo e esse é o Elas na Pista. E aí pessoal, tudo bom com vocês? No último final de semana, a Fórmula 1 desembarcou pela primeira vez na Arábia Saudita pra disputar o GP de Fórmula 1. Lá em Jeddah, a categoria teve uma corrida extremamente bizarra, movimentada, cheia de toques, acidentes, carro de segurança virtual, bandeira vermelha, toque entre Hamilton e Verstappen e vitória do heptacampeão. Com isso, o holandês e o inglês chegam rigorosamente empatados em número de pontos para a Abu Dhabi. Mas, na verdade, uma das coisas que mais chamou a atenção durante o final de semana, além da Fórmula 1 estar indo para um país extremamente ultraconservador, em que os direitos humanos pouco são respeitados, foram os comentários nada legais feitos por Daniel Ricciardo. Em determinado momento, ele foi questionado sobre os pilotos que usam suas plataformas para discutir sobre direitos humanos que são abusados, que não são respeitados na Arábia Saudita, os direitos LGBTQIA+, que também estão inclusos nisso. O país tem um dos piores direitos relacionados ao LGBTQIA+, no mundo, com uma monarquia que permite a tortura, a morte, a prisão das pessoas que são da comunidade e até mesmo a castração química dessas pessoas. A Agência Nacional de Segurança do país também já colocou que a homossexualidade, o feminismo e o ateísmo são todas formas de extremismo. A gente sabe o quanto Lewis Hamilton luta pelos direitos do LGBTQIA+. Sebastian Vettel se juntou a essa luta, inclusive na quinta-feira de coletivas de imprensa. O Vettel foi usando um tênis com as cores do arco-íris, que é a bandeira do LGBTQIA+. Lewis Hamilton usou mais uma vez o seu capacete com as cores do arco-íris. Ele extremamente sempre fala sobre o assunto. Sebastian Vettel, durante a semana antes da corrida em Jeddah, realizou uma corrida de kart só para mulheres, o Race for Women. Inclusive, ele foi com a camiseta do projeto dele, da corrida de kart dele, com as cores do arco-íris, inclusive no grid no domingo. Ele tirou, ele saiu do espaço designado para ele, no momento do hino nacional, no momento que os pilotos se ajoelham e foi para o lado de Lewis Hamilton. Inclusive, a corrida que o Vettel organizou, eu gravei um vídeo e vou deixar aqui para vocês conferirem depois. Pois bem, enquanto Hamilton e Vettel usam suas plataformas, usam suas imagens para trazer uma mensagem extremamente positiva, Daniel Ricciardo deu uma bela escorregada durante o final de semana. Quando ele foi perguntado sobre usar suas plataformas para expor, para lutar por esses direitos LGBTQIA+, ele disse que é drama, negatividade e é até um pouco ignorante sobre isso. Durante a sua resposta, ele falou, Eu acho que é importante se você conhece a situação e sabe sobre o que está falando. Para ser honesto, eu não assisto às notícias e algumas pessoas podem achar um pouco ignorante, mas eu prefiro não assistir porque, bom, na maior parte das vezes as pessoas gostam de drama e negatividade. Eu não assisto às notícias e me sinto bem com o meu dia, Então, eu prefiro não assistir, eu escolho não assistir. Eu tento entender um pouco a situação dos países, dos lugares que eu vou. Não é na minha natureza realmente entender muito sobre isso e talvez eu seja um pouco ignorante. E realmente, Daniel Ricciardo, você falar que é drama e negatividade, todos os abusos que a comunidade LGBTQIA+, sofre nesses países ultraconservadores, é realmente bastante ignorante. Daniel Ricciardo, um dos pilotos mais populares do grid da Fórmula 1, até mesmo quem não acompanha a categoria conhece o australiano, ele é um piloto extremamente carismático, na série Drive to Survive fez muito sucesso, muitas pessoas começaram a acompanhar a categoria e acompanhar e torcer pelo piloto, justamente pela imagem que ele mostrou na série documental da Netflix. Ele realmente é um bom piloto também na pista, conseguiu vitória com a McLaren esse ano, já venceu diversas vezes com a Red Bull, subiu ao pódio com a Renault, então ele tem uma extrema visibilidade, ele chama a atenção e ele tem sim que usar suas plataformas de uma maneira mais correta e não simplesmente falar que é drama, negatividade e preferir se ficar totalmente na ignorância. Se ele realmente não sabe sobre o que ele está falando, não sabe sobre o assunto, apenas fala não conheço, então pronto, não vou falar. Ele quis ser imparcial, mas acabou falando muita besteira. Por outro lado, pelo menos nós temos nomes como Sebastian Vettel, como Lewis Kermiton, até mesmo Mick Schumacher, que é estreante na categoria, tem um sobrenome pra zelar, a gente pode dizer assim, né? Afinal é o Schumacher. Ele chegou na quinta-feira no autódromo lá de Jeddah, usando uma camiseta com as cores do arco-íris, que é a bandeira do LGBTQIA+, ele já posicionou no seu primeiro ano de categoria e sabe que ele também tem um papel bastante importante quanto a isso. Lógico, existem os debates se a Fórmula 1 é o E-Race as One, quer inclusão, quer abraçar todo mundo, quer trazer toda essa diferença. Por que correr em um país como a Arábia Saudita? Não concordo, não acho certo a categoria fazer isso, mas pelo menos que se instalar, tente fazer a diferença. Trouxe a Rima Jufalli, a primeira pilota profissional do país, da Arábia Saudita, pra ser a embaixadora. fez coisas, fez algumas ações e tudo mais, mas ainda não é o certo, afinal a Arábia Saudita ainda não respeita muitos dos direitos humanos. Ainda bem que temos Vettel e Hamilton e Schumacher, e a gente apenas espera que Daniel Ricardo aprenda mais com eles, e use a sua plataforma pra sim fazer um trabalho muito mais de conscientização. Bom pessoal, o vídeo de hoje é esse, eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, se vocês estão mais do lado do Ricardo, ou se vocês pensam mais como o Vettel e o Hamilton e o Schumacher, que tem sim que usar as plataformas pra se posicionar. Comenta aqui embaixo o que eu quero saber, não esquece de deixar o seu joinha, pra ajudar aqui o vídeo, ajudar o meu canal, e se você quiser conteúdo exclusivo das mulheres no esporte a motor, você pode clicar no meu perfil, tem um botãozinho aqui embaixo escrito, seja membro, você escolhe uma das duas mensalidades que é o melhor sem caixão pra você, tem conteúdo exclusivo, análises, vai entrar muita entrevista exclusiva nos próximos tempos, então você escolhe aí uma das duas mensalidades, e assina pra ajudar ainda mais o canal. Bom pessoal, por hoje é só, valeu e até a próxima!